A CIDADE NO BRASIL 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 entre ele e o filho, e serão momentos muito particulares, muito emocionantes e, sobretudo, ouvir a apresentação desses centros ao pontífice. O centro emplea 170 pessoas em diversas funções, têm jardim de infância, guardaria, actividade de ocio para crianças e crianças, uma casa de retiro de um centro de dia para pessoas maiores e discapacitadas e de ajuda domiciliaria. A parroquia se estabeleceu em 1959 por o cardenal patriarca don Manuel González Serejaira e confiado aos padres, misioneros da Consolata, junto com a de San Antonio de Campolide. Momentos emocionantes, nos quais, enquanto o pontífice está entrando a parte central do centro, se detêm momentos para saludar a algum filho em braços, algum padre de família. e se pode ouvir de fundo o coro com cantos dedicados para esta ocasião. En o encontro estão presentes o Centro Parroquial de Serafina, Casa Família Ayuda de Verso e a Asociación Acreditar. Depois do canto, vem a acogida do parroco e diretor do centro, e cada um de estes centros se apresentará ao pontífice com o que é a sua missão, seus objetivos. Seguirão as presentações do Centro Parroquial de Serafina, a apresentação da Casa Família Ayuda de Verso e a apresentação da Asociación Acreditar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que Deus lhe bendiga abundantemente em sua missão de pastorear e guiar o rebaño. Que seu exemplo de humildade e serviço siga esperando a todos durante muito tempo. Uma grande bendição para todos e cada uma das instituições. Neste momento, precisamos muito apoio, e o esforço para poder continuar a dar um melhor serviço a todos e a cada um dos que o necessitem. Muito obrigado. Obrigada. A continuação, em nome da associação Ajuda de Bers, Santo Padre, somos a associação Ajuda de Bers, fundada há 25 anos, uma casa de acogida para meninos abandonados em situação de risco. Em contexto dos movimentos em defesa da vida e das campanhas de referéndum sobre o aborto de 1998, nos sentimos impulsados a ofrecer uma alternativa a os homens e mulheres que se veiam tentados a abortar a seus filhos ou não podiam fazer-se cargo de eles. Até a fecha, temos acogido a 452 filhos que, tras viver com nós, foram colocados em um projeto de vida seguro e definitivo. Para alguns, foi o regresso a suas famílias, para outros, a adopção ou outros, os homens de acogida. Dos de eles nos acompanham desde o céu. Nesta casa de Lisboa acoge 40 filhos de idade compreendidas entre uns poucos dias e 13 anos, que nos confia o Estado português. Viven com nós 365 dias ao ano, 24 horas ao dia, atendidos e protegidos por os colaboradores que trabalham em nosso hogar. O que queremos transmitirle? Em primeiro lugar, nosso agradecimento por seu compromisso em defesa da vida. Su magisterio, seguindo as huellas de seus queridos predecesores, nos alienta, nos conforta e nos confirma. Gracias, Santo Padre, por ser também, em este campo, nosso Padre e Pastor. Depois, nossa gratitude à Igreja de Lisboa, aos sacerdotes que nos han animado e acompanhado, ao nosso Obispo, ao Cardenal, Don Manuel Clemente, cuia paternidade nos ajuda e conmueve. Uma gratitude que se estenda à imensa amistade social que se ha generado em torno a ajuda diverso. Nos apoian creentes de distintas confesiones e homens de boa voluntade que não profesam religião alguma, de diferentes creencias e origens. Todo tipo de pessoas e instituições nos apoian, todos, irmãos, no cuidado dos pequenos que nos han sido confiados. Por último, a maior gratitude ao mesmo Jesus e a Su Santíssima Madre Maria, cuia ternura e proteção experimentamos a diário. Quantas vezes nos hemos dirigido a la Virgem que desata nudos. Quantas vezes não temos recorrido à Nossa Senhora desatadora dos nós. Tantas vezes. Tantas vezes. Seguiremos rezando por ela. Ruega também por nós, Santo Padre, por estes filhos que nos han sido confiados, para que encontren uma família. Por nós que vamos adelante esta obra e somos responsáveis dela. por todos os que trabalham na ajuda de BERS, para que sirvan a estes filhos com um grande coração sincero e disposto. Ruega também por nossos voluntários e bem-hechores. Obrigado, Santo Padre. Eram as palavras de nome da Asociación Ajuda de BERS. Por último, um saludo em nome da Asociación Acreditar, Asociación de Padres e Amigos de Niños com Câncer. Santo Padre, somos um grupo de niños e jovens com cáncer. e jovens que han superado esta prova junto com seus pais. Juntos, formamos a Asociación Acreditar, que desde hace 30 anos invita a esperança na recuperação e trata de liberar o sufrimiento durante o tratamento. tanto nos casos de supervivência como nas famílias cujos filhos não têm sobrevivido. Ofrecemos apoio emocional, psicológico, material e educativo e acogemos em nossos hogares a quem vivem longe do hospital. Nesta missão é estar ao lado de todos os filhos e jovens, tentando que o cáncer não lhes afecte, que o tratamento seja eficaz e que haja uma melhor qualidade de vida. Sabemos, que somos mais fortes na vida compartida da defesa dos direitos humanos. Por isso, temos criado vínculos entre superviventes, pacientes e pais, para que, animados por a esperança, nunca se sentam solos. Obrigado, Santo Padre. Últimas palavras em espanhol. do diretor de Acreditar, esta asociación que ajuda aos meninos com cáncer. seguirem agora as palavras do pontífice. Atenido um momento de reflexão, pensando nas palavras das três pessoas que falaram sobre a realidade dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. e dos filhos, O pontífice se prepara para oferecernos seu discurso. bom dia. Bom dia. E agradeço ao párroco suas palavras. E os saludo a todos vocês, em particular, aos amigos do centro parroquial, da Serafina, Casa Família, Ajuda Adverso, e a asociación Acreditar. E agradeço a palavra de vocês que han mostrado o trabalho que se faz. Obrigado. É lindo estar juntos em um contexto da jornada mundial da juventude enquanto contemplamos a Virgem que se levanta para ir a ajudar. A caridade de hecho é o origen e a meta do caminho cristiano. E a presencia de vocês realidade concreta de amor en acción nos ajuda a non olvidar a ruta, o sentido do que estamos facendo sempre. Obrigado por seus testimonios de os que quisiera subrayar três aspectos. Hacer o bem juntos, actuar concretamente e estar cerca de os mais frágiles. Ou seja, hacer o bem juntos, actuar concretamente, non só con ideas, mas concretamente, e estar cerca de os mais frágiles. Primeiro, hacer o bem juntos. Juntos é a palavra clave que se repetiu muitas vezes nas intervenções. Vivir, ajudar e amar juntos, jovens e adultos, sanos e enfermos, juntos. John nos ha dicho algo muito importante, que uno não se deve deixar definir por a enfermidade, mas fazer a parte viva do aporte que nos damos ao conjunto da comunidade. É verdade, non devemos deixarnos definir por a enfermidade ou por os problemas, porque non somos nós unha enfermedade, non somos un problema. Cada uno de nós é un regalo, é un don, un don único, con seus límites, pero un don, un don valioso e sagrado para Deus, para a comunidade cristiana e para a comunidade humana. Então, assim como somos, assim como somos, enriquezamos o conjunto e deixemos nos enriquecer por o conjunto. Segundo, actuar concretamente. Também isto é importante, como nos recordado don Francisco citando a San Juan XXIII, la iglesia non é un museo de arqueologia. Algunos la piensan así, pero non é. É la antiga fuente del pueblo que suministra el agua ás generaciones actuales igual que ás futuras. la fuente sirve para apagar la sed de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida e son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como já están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora, pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien. Así se los voy a dar para que lo hagan público esto después. y no forzar la vista y leer mal. Eso no se puede hacer. Solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito pero está en el espíritu de esto. Lo concreto. No hay amor abstracto, no existes. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar el amor que yo siento a todos los de aquí, los que siento a los demás, ¿es concreto o abstracto? yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de la mano, hago así enseguida para que no se me contagie, le tengo asco a la pobreza, a la pobreza de los demás. Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad, cuantas vidas destiladas, inútiles, que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso, y aquí tenemos una realidad que deja huella, una realidad de tantos años, tantos años, que está dejando una huella que de inspiración en los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad, porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente, ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón, sigan adelante y no se desanimen, y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante. El discurso que ha improvisado el pontífice, donde una vez más ha retomado lo que ya había dicho anteriormente en escolas y en otros momentos de esta Jornada Mundial de la Juventud, es a ensuciarse las manos, a entrar dentro de lo que es la verdadera caridad, a no ser asépticos, a no ser como el agua destilada. Estas han sido las palabras que el pontífice ha querido improvisar, hacer concretos. Ha preguntado ¿hasta qué punto ustedes se acercan verdaderamente a quien es pobre? ¿Lo hacen de corazón o se limpian las manos después que han tocado la pobreza? Son palabras que el pontífice ha querido tener conseño. A continuación, el Padre Nuestro. en una sola alma os amos dizer Pai Nosso que estais nos Céus santificado seja o Vosso Nome venha a nós o Vosso Reino seja feita a Vossa Vontade assim na Terra como no Céu o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis queira em tentação mas livra a Nostra O Senhor esteja convosco bendito seja o nome do Senhor o nosso auxílio bendito Senhor abençoe Vos Deus Todo Poderoso Pai Filho Santo Amém Era la bendición del Pontífice a continuación se escucharemos un canto una vez más de este grupo de chicos niños y jóvenes de la asociación do asociación o asociación de Amém, Maria, 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 Amém. E assim a concluiu este encontro do Papa no que é com os centros de assistência, no qual se apresentou o centro de assistência e caridade no Centro Parroquial de Serafina, no qual se apresentou três realidades. O Centro Parroquial de Serafina, Casa Família e Ajuda de Verso e a Asociación Acreditar. As palavras do Papa foram directas ao que é a caridade, o acercarse. E neste momento, para os amigos da radio, o pontífice está detenendo aos filhos do coro, saludando e bromeando com eles. O pontífice disse que é importante fazer o bem todos juntos, viver, ajudar e amar juntos, aos jovens e adultos, sanos e enfermos, todos juntos, e atuar concretamente. É aí onde o pontífice disse que tem que acercarse, ensuciarse as mãos e não ver a pobreza desde outro ângulo. Não tocar a pobreza e depois limpar as mãos nos vestidos, seno entrar aí, estar com eles. Quando não se perde tempo em lamentar-se da realidade, seno que tem que preocuparse para afrontar as necessidades concretas, com alegria e confiança na providencia. E assim, disse o Papa, ocorrerão coisas maravilhosas. Servir aos pobres, que são os predileitos de Deus. O papa segue intercambiando bromas com os boys. Obrigada. Respira. Para um cristão, não há preferências ante o necessitado que chama a nossa porta, seja com nacionais ou estrangeiros, pertenecentes a um grupo ou outro, a jovens ou ancianos, simpáticos ou antipáticos. Se queremos ser verdadeiramente felizes, temos que aprender a transformar tudo em amor, diz o Papa, oferecendo aos outros nosso trabalho e nosso tempo, pronunciando palavras e realizando gestos bons. O Papa quer se aproximar ao outro grupo, porque estava um grupo de crianças e agora se aproxima ao grupo dos jovens que estão entregando um rosário bendecido por o Papa. Transformar tudo em amor, oferecendo aos outros nosso trabalho e nosso tempo, diz o Papa, pronunciando palavras e realizando gestos bons, e, inclusive, com uma sonrisa, um abraço, a escuta, com uma mirada. Tem que viver de este modo e todos podemos fazer isso. Então, era um coro de Viva o Papa, que o está despidindo, está despidindo de esta maneira. O pontífice, neste subencuentro, há chegado a um dos... e está acariciando a um dos filhos do Centro de Ajuda de Verso, que ajudam a estas parejas para acoger a crianças abandonadas ou alto risco. O Papa está detenindo-se em cada um dos momentos em que se passam um bebê em seus braços. Ele nos dá a bendição, os besa, os abraça. Recordemos que, depois deste encontro, o Papa se trasladará em coche à anuncia da apostólica, e, ao chegar aí, almoçará com alguns jovens na anuncia da apostólica, junto com o patriarca de Lisboa, e dez jovens de várias nacionalidades. Su seguinte cita será às 5 da tarde, onde se dirigirá ao Parque Eduardo VII, uma vez mais. Abre-se a Bíblia, abre-se a Bíblia, abre-se a Bíblia, abre-se a Bíblia, abre-se a Bíblia. Abre-se a Bíblia, Así que, nuestra próxima cita será ao Via Crucis, com os jovens no Parque Eduardo VII. Os filhos estão cantando o Ave Maria. A sido despedida também agora por o presidente Almeiro e também algumas outras autoridades que se encontram presentes neste evento. Está deixando neste momento o centro do parroquial da Serafina. Bem, amigos e ouvintes, até aqui com a nossa informação. Obrigado por estar seguindo conosco este evento do Pontífice em que se dedicou a falar sobre a caridade, a acolher ao mais necessitado. Nesta próxima cita será esta tarde no Via Crucis com os jovens. Laudetor Jesus Cristo, alabado seja Jesus Cristo. A USE CID, alabado seja Jesus Cristo. A USE CID, alabado seja Jesus Cristo. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.